Amigos Muitos bebem sem ter motivo Só eu sei o que sinto na alma Ouçam bem o que vou dizer Er... 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 Tive um ar feliz outrora Eis quem bebe aqui nesta sala Quem um dia foi minha senhora Ouçam bem o que vou dizer Er... 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 Tive um ar feliz outrora Eis quem bebe aqui nesta sala Quem um dia foi minha senhora Tive um ar связando Tive um ar feliz outrora Tive um ar feliz pra sempre Som... Um arите